Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um vídeo no qual eu vou comentar uma novidade muito especial, que é o retorno dos quadrinhos do Zé Carioca. Mas é mais do que isso, é o retorno dos quadrinhos do Zé Carioca produzido por autores brasileiros, por roteiristas, por desenhistas brasileiros, ou seja, o que nós temos é o retorno dos quadrinhos Disney nacionais. Isso é uma notícia muito bacana, que é uma notícia que foi anunciada ontem com toda a pompa e circunstância numa live da editora Culturama. Quando eu falo ontem, claro, eu estou colocando aqui o dia da gravação do vídeo, né? Ontem, dia 28 de junho de 2020. Essa live, ela foi, assim, preparada pela Culturama de um jeito bem especial, né? Uma espécie de quebra-cabeça foi sendo montado na internet, que montou lá a figura do Zé Carioca, mas... e também anunciou a live. Foi uma live muito valorizada pela editora, muito valorizada mesmo. A chefia da Culturama estava toda presente, o Mafia, que é o editor dos quadrinhos Disney, também estava. E antes de começar a falar sobre o retorno do Zé Carioca, eles deram, assim, algumas informações que eu, particularmente, achei bem interessante. Vou falar brevemente sobre essas informações antes de entrar no papo sobre os quadrinhos do Zé Carioca. Primeira coisa que eles disseram é que a Culturama, ela tem um desejo de formar leitores. Eu, particularmente, achei isso, assim, uma notícia muito bacana, assim. Por quê, né? Porque hoje nós vivemos um momento muito interessante no mercado nacional de quadrinhos. Nós temos, assim, uma diversidade grande de títulos e propostas sendo publicadas. Acontece que nós temos poucos caminhos de formação de leitores ao Maurício de Souza e, agora, o desejo da Culturama de investir nisso. E quando a gente pensa um pouco a proposta da editora no tamanho das revistas, no próprio preço que as revistas têm, a gente vê que essa fala de desejar formar novos leitores é coerente com o projeto da editora. Isso eu achei muito bacana mesmo. Claro que várias vezes na live eles mencionaram os colecionadores, mas a ideia é que os colecionadores tenham revistas que os atendam, mas que as portas estejam abertas para crianças lerem, por exemplo, para crianças começarem a ler quadrinhos. Isso foi uma notícia bem legal. Outra coisa que eles disseram, e aí pensando um pouco o contexto do nosso mercado, é que eles ainda estão, o que eles chamaram de fase de investimento. Se a gente for pensar, as revistas estão indo no número 17, um ano e meio de publicação, mais ou menos. E eles consideram esse momento um momento de investimento, embora os números já sejam positivos. Deram um número que eu fiquei até pensando. Eles disseram que, desde o momento que começaram até agora, em termos de quadrinhos Disney, já foram vendidos mais de 1 milhão e 300 mil unidades. Isso é bastante coisa. Claro que aqui eles estão colocando todos os números das mensais, estão colocando também os especiais, tipo o Grande Almanac, o Disney temático. Mas ainda assim, o Mafia, inclusive, na live, ele chegou a mencionar que esse é um número que eles não tinham 10 anos atrás. Reparem, é uma boa notícia. E outro dado interessante sobre o mercado é que, do todo o volume de vendas da Culturama, apenas 30% vem das bancas. Eles deixaram claras as dificuldades que eles estão tendo com a distribuição em bancas nesse momento, mas ainda assim a gente for pensar. Claro, pensando aqui alto, tem a Amazon, tem a própria loja da editora, tanto com as assinaturas quanto os produtos avulso, outros pontos de venda, mas assim a gente vê nesse contexto um certo declínio das bancas de jornal. Em termos de falar de mercado, foi isso. Mas vamos assim ao que foi realmente o grande assunto da live da noite, que é o retorno do Zé Carioca, o mais brasileiro dos personagens da Disney. O que a Culturama pretende fazer é um retorno à tradição de uma Disney nacional. Foi mencionado na live que o Brasil já foi o maior produtor de quadrinhos Disney do mundo. E, assim, mencionaram isso em termos de quantidade e disseram que a qualidade dos quadrinhos Disney produzidos aí na Era Abril também era elogiada. Inclusive, era um produto de exportação, vamos colocar. Hoje, são quatro contextos onde são produzidos quadrinhos Disney. Itália, Dinamarca, Holanda e França. Sendo que a Itália e a Dinamarca são de longe os maiores produtores. E o Brasil seria o quinto, voltando aí a sua produção. Culturama mencionou, inclusive, que tem o desejo de exportar os quadrinhos produzidos por brasileiros para o resto do mundo. Vale mencionar que a Disney não faz os próprios quadrinhos. Ela licencia para editoras no mundo inteiro produzirem. E uma coisa que vale a pena a gente pensar é que isso é uma notícia muito legal para o mercado nacional de quadrinhos. Às vezes, a gente pensa um pouco o quadrinho nacional a partir da perspectiva mais autoral, o que é maravilhoso. Os autores produzindo suas próprias obras. Mas marcas como a Disney, como o Maurício de Souza, têm uma importância muito grande. Tanto em termos de formação de novos artistas, quanto dar visibilidade para os talentos. Se a gente for pensar, vai ter gente sendo contratada e recebendo para produzir quadrinhos. E, inclusive, uma fia disse que durante décadas, pessoas viveram de quadrinhos Disney no Brasil. Isso é uma coisa que eu, particularmente, não tinha parado para pensar. Muita gente roteirizou, muita gente desenhou, arte finalizou, coloriu. E ele até mencionou, criaram seus filhos, mandaram para a faculdade. Ou seja, um retorno. Claro que a cultura não está aprendendo nesse momento a ser abril. Mas um retorno a essa tradição é algo que realmente movimenta o nosso mercado. Claro que eles estão dando passos pouco a pouco. Começa aí com um personagem. Mas, ainda assim, é uma excelente notícia. Foi mencionado na live também que, nesse processo para o retorno da produção de quadrinhos do Zé Carioca, houve um contato constante, tanto com os Estados Unidos, para a Disney aprovar o quadrinho, quanto com a Itália. Imagino que a Itália hoje é um celeiro criativo em relação aos quadrinhos Disney. Então, essa conversa com a Itália, até para afinar um pouco as pontas. E, pelo visto, essas conversas não foram assim no passado. Elas continuam sendo. Elas são constantes. Mas vamos lá, né? Onde e quando nós teremos a primeira aventura do Zé Carioca, publicada pela Editora Cultura? Mas vamos lá. Quando? Setembro. Setembro agora. Onde? Em Aventuras Disney nº 18. Aventuras Disney é uma mensal da Kulturama, que é onde sai com frequência das Aventuras do Super Pato. E agora vai ser a casa do Zé Carioca. A primeira história fala sobre o retorno do Zé Carioca. Mostra o Zé Carioca voltando para a Vila Churupita. Claro que a gente vai ter uma pegada metalinguística nisso. A ideia dessa história, pelo que foi dito na live, veio do próprio Mafia. E o roteiro é do Arthur Faria Júnior. E o desenho, se eu entendi bem, é do Moacir Soares. Inclusive, acho que vale mencionar isso. O Moacir teve uma participação na live. E, gente, foi um momento muito emocionante. Deu para ver o quanto que o Moacir valoriza esse trabalho com os quadrinhos da Disney. E o quanto ele estava se sentindo tocado por voltar a produzir esses quadrinhos. Eu, que não sou um conhecedor de quadrinhos Disney, menos ainda dessa tradição nacional de quadrinhos. Estou chegando agora. Fiquei emocionado ao vê-lo. Imagino os fãs mais antigos. Bom, outro que fez uma participação na live, e que é um gigante desses quadrinhos Disney no Brasil, é o Herreiro, que é o co-criador do Morcego Vermelho, que vai estar também presente nesse projeto. Também vai desenhar. Um outro que também, esse não participou da live, o Mafia disse que ele é tímido, é o Luís Podavim, também vai estar ligado aos quadrinhos Disney. Reparem, a Kulturama, ela apostou em ir atrás de pessoas que já trabalharam com esses quadrinhos. Ou seja, há uma continuidade na tradição. Não há uma ruptura. Eu, particularmente, gosto bastante disso. Embora, ficou claro que isso não significa um fechar as portas a novos talentos. A ideia, se eu entendi bem, é mesclar essa tradição e a formação de uma nova escola. Inclusive, teremos Zé Carioca em Aventuras Disney, número 18, 19, 20 e 21, de setembro a dezembro. Em dezembro, é uma história de Natal que foi dito que já foi escrita por um roteirista que nunca trabalhou com quadrinhos Disney, que está começando agora. Acho bacana essa coisa de manter uma tradição, até porque, na verdade, tradição não é oposto à inovação. Na verdade, a tradição faz com que a inovação não deixe de aproveitar as lições do passado. Isso foi uma coisa legal. E essa primeira história do Zé, que mostra o retorno dele à vida churupita, foi dito que ela terá várias referências. Claro que não vai ser inacessível para o leitor novo, mas ela vai ter várias referências que o fã antigo, que conhece as histórias, vai pegar. Nós temos um novo visual para o Zé Carioca, mais uma vez, mesclando essa ideia de tradição e inovação. É a ideia de que esse visual contemporâneo dialogue com a versão clássica do personagem. Ele vai ser uma mescla de azul e branco. A roupa dele vai estar em azul e branco. Inclusive, foi divulgada uma capa na live, uma capa linda, linda mesmo. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem. A capa ficou muito legal. Também foi dito que, na revista, nós teremos um artigo sobre a trajetória do Zé Carioca. Essa semana eu peguei para ler aquele especial da editora Abril, que trouxe o Zé Carioca do Seidenberg com Canine, um brasileiro chamado Zé Carioca. A gente sabe a importância dessa dupla de criadores que abrasileiraram o Zé Carioca. Vai ser bacana ver essa trajetória sendo um artigo, contextualizando isso. Inclusive, em breve vai ter um vídeo sobre esse Zé Carioca do Seidenberg com Canine aqui no canal. O roteiro já está até pronto. Mas, assim, vamos lá. Voltando, então, ao assunto. Bom, Zé Carioca está de volta pela editora Culturama. Quatro histórias até o fim do ano e aventuras digem. Ou seja, não saiu uma mensal nova. E ano que vem, como será? Eles não disseram. Mas não disseram e deixaram em aberto. Até o fim do ano, o personagem está em aventuras Disney. Se o personagem ganhará uma mensal ou outra coisa assim. Inclusive, na live, eu cheguei a fazer a pergunta se nós teríamos outros personagens Disney escritos e desenhados por artistas brasileiros. Mas não deu tempo de responderem, né? Bom, isso aí eu torço para que seja uma pontinha do iceberg para que o projeto ande. Torço por vários motivos. Porque eu torço pelo quadrinho brasileiro e porque eu estou muito encantado com os quadrinhos Disney. Estou conhecendo bastante essa escola italiana que é o que eu mais tenho lido agora. Comecei a ler as mensagens da Culturama. Então, eu tenho tido contato com o trabalho dinamarquês. E comecei no trabalho... E também o Calbarks, o Dom Rosa. Estou lendo ainda. E agora estou começando a ler o trabalho de brasileiros. E, bom, com esse trabalho da Culturama agora vai até me empolgar mais até para ir atrás de outras coisas. Mas, enfim, né? É isso, minha gente. Uma excelente notícia. Bom, acho que vale a pena a gente passar isso para frente, né? Mas é isso que eu tinha para dizer. A live foi muito legal. Muito legal mesmo. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, né? Não esquece de dar teu joinha. Não esquece de compartilhá-lo. Acho que a gente tem até um motivo a mais para compartilhar o vídeo, né? Que é divulgar essa excelente notícia que é o retorno do Zé Carioca. Claro que também, compartilhando o vídeo, divulga o Ministério dos Quadrinhos. Nossa comunidade cresce. Ah, uma coisa que eu estava esquecendo. Eles divulgaram na live um cupom, um cupom de desconto que é Amigos do Zé 20. Amigos do Zé 20 para ser usado nas lojas Culturama. Bom, a gente já tem o cupom aqui do canal, né? Que é o Amigos do Ale. Amigos do Ale. Claro que não dá para usar os dois cupons. Mas, bom, são duas possibilidades aí de desconto nas lojas da Culturama. Os produtos da Culturama também estão na Amazon. Eu lembro, né? Que eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, comprando na Amazon, você ajuda demais o canal aqui, né? Ajuda a dar um pouco sustento ao material. Mas tem aí a Amazon e o site da Culturama. Então é isso, minha gente. Não esquece de comentar também o que você achou da notícia. Bota aí nos comentários. Mas, resumindo, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. Celebremos o retorno do Zé Carioca. Paro por aqui, então, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.